Sente, sente, e não, não, não. Sente, sente, e isso... Ai, 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 quem é esse cachorro mais lindo? Eu não sei como esse animal é tão manso com você, porque ele é muito bravo com todo mundo. Eu tenho uma boa relação com os animais. Ou seria outra coisa. Precisa de alguma coisa? Eu vim dizer que a senhora Lúcia está esperando por você lá no estúdio. Muito obrigado, eu vou vê-la então. Jacob, Jacob. Sim? Tem uma coisa que eu quero dizer. Eu não sei se vai acreditar em mim. E por que eu não acreditaria? Porque é uma coisa que eu vi. Eu sei que é bem estranho, mas... Às vezes eu vejo coisas na borra do café. Às vezes eu também vejo coisas, senhora. Afaste-se da senhora Lúcia. O que viu? Para me pedir para me afastar da senhora Lúcia. Não, não, não importa, não. Mas ouça o que eu digo, é para o bem de vocês. Afaste-se o máximo possível da senhora Lúcia. Bom dia. Dormiu bem? Estou toda dolorida. Na verdade, eu não dormi nada. E você como está? Igual. O Armenta ligou de novo? Não. Eu acho que é bom, não acha? Com certeza. A ligação de ontem à noite foi só para confirmar que eu tenho coragem de ir vê-lo. Eu acho que isso está ficando cada vez mais perigoso, senhora. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Neste momento, o Armenta deve estar preparando a arma com a qual ele vai me matar. Que boba, não é? Eu não pensei quando estava na frente das câmeras e disse tudo aquilo. Eu acho que deveria parar de se atormentar e pensar na segurança e cancelar esse encontro. Eu não vou me fazer de idiota de jeito nenhum. Prefere perder a vida do que ser ridícula? Não tem volta, eu vou fazer isso. Lúcia, por favor. Obrigada, Jacob. Mas não. Tudo bem? Então eu vou com a senhora. É sério. Depois de tudo o que aconteceu, você vai continuar... Depois de tudo o que aconteceu, eu tenho mais motivos. Eu vou com a senhora. Eu vou.